Bom gente, no sorteio somos a sexta escola de sábado É um horário, pode ser um dos melhores, mas também não é o pior E é uma escola que realmente vai atrás do título, não pode estar escolhendo muito horário O sábado também é mais tranquilo, mesmo que ser tarde, porque não tem o mesmo problema na sexta-feira Das pessoas trabalharem e ter que aguentar até 7, 8 horas da manhã Então vamos embora, o destino está traçado e agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar